E olá meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é a Akira E hoje trago para vocês um comunicado bem rapidinho E olha só, tá vendo aqui em cima? Tá vendo aqui ó, 200 inscritos, 202 inscritos Obrigado a todos esses 202 pessoas Obrigado a todos vocês aí que se inscreveram Aqui ó, muito obrigado mesmo Olha aqui ó, fala o que eu conheço vocês Algo sério Olha, eu nunca pensei que chegaria a 200 inscritos nesse ano Sério, nunca pensei que ia chegar a 200 inscritos E nossa, eu sem imaginei Nossa, se tivesse sorte, talvez eu conseguiria 400 inscritos esse ano Mas eu não consegui 400 inscritos esse ano Consegui mais que isso Consegui 200 inscritos E ó, tudo isso foi a ajuda de vocês Vocês que apoiam o meu canal Vocês que dão um like também, né? E ó, só tenho a agradecer a vocês, tá? Se não fosse por vocês O canal não estaria crescendo assim, tão rapidamente, né? Vocês perceberam que eu tinha colocado uma musiquinha de fundo bem bonitinha Por causa do clima Clima de, 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 de pensamento Então, é, música Sai, música Música Música, por favor, música Ó, música, por favor, saia Ó, conta até, conta até, até até 3, tá bom, música? 1, 2, ah tá, bom mesmo, né? Se não queria apanhar, né, música Tô brincando Então Olha Sério mesmo, muito obrigado a todos que se inscreveram no meu canal Sério E é Nossa Tô muito feliz, sério Tô muito feliz mesmo E E bem, né, ó Vou fazer um comunicado bem rapidinho com vocês também É que Essa série aqui Desvendando os Mistérios em Pokémon Firehead Não vai acabar Tá bom? Por quê? Porque eu consegui, ó Esse primeiro aqui O primeiro episódio Que teve Eu consegui mais de 9 mil Visualizações Tá chegando a 10 Olha aqui, ó Tá chegando a 10 mil visualizações Esse vídeo Muito obrigado a todos que compartilharam esse vídeo Pra seus amigos Pra parentes Não sei Obrigado a todos que dão like Comentaram Tiram dúvidas E É, eu acabei de postar aqui Um terceiro episódio, né Eu já tenho que postar o segundo No terceiro eu consegui Eu consegui 13 mil visualizações Obrigado também A todo mundo que me ajudou Esse aqui é o terceiro Em dois dias Eu já consegui 42 visualizações É 42 visualizações É pouco, né É pouco Mas comparado a esse daqui Que eu postei Da independência da zoeira Isso aqui é muito da hora Vai ver Eu consegui 12 visualizações Em uma semana Ó Uma semana 12 visualizações Esse daqui Em dois dias 42 visualizações Então quer dizer que Todo mundo gosta de desvendar os mistérios em Pokémon FireRed É E Nossa, muito obrigado a todos Mesmo que me apoiam nessa série aqui Essa série Eu tô gostando de fazer, né Tem pessoa Que manda mistérios pra desvendar O Claudio Prado Eu acho que é assim Ele que Te mandando lá Da Latias Preta Ele mandou esse mistério pra mim Ó Obrigado mesmo A todos também Que Que dão like Nesses vídeos aí Que isso me ajuda muito E pessoal É Olha Vou falar uma coisa pra vocês E provavelmente vocês não vão acreditar, né Ó Eu não recebo dinheiro Pra postar os vídeos, tá Eu não recebo nada Eu não sou patrocinado por Machinima TGS Eu não sou patrocinado por nada Não tenho Network Tá Eu faço vídeo Porque eu gosto É porque eu quero ganhar dinheiro Eu faço vídeo porque eu gosto E Nossa Olha aqui Altas zoeiras Que eu tenho postado Especial dos 100 inscritos Foi em um mês Em um mês Consegui 100 inscritos Depois Passou mais um mês Eu tenho quantos 200 Nossa Tá crescendo muito rápido Meu canal Sério Tô virando Davy Jones Cada vez Ó Consegui 100 mil inscritos Nem o Davy Jones Ai ai Eu sou o Davy Jones Junior Impossível Então Nossa Obrigado a todos mesmo Todos Eu sei que eu tô repetindo sempre a mesma coisa Eu sei Mas obrigado mesmo a todos Que compartilharam todos os meus vídeos Ó Em vias populares Vou mostrar pra vocês aqui ó Dos grandes mistérios do Pokémon FireRed Consegui esse 9 mil aqui Chegando a 10 mil Há O Capturando Lug E é o Owl e Deox No Pokémon FireRed Tá 4 mil Desvendando miscés No Pokémon FireRed 2 Segundo episódio Tá 3 mil O negócio aqui O GTA V Ah, o easter egg da princesa robô Boba Gum, é princesa robot Boba Gum, chegou a 555 visualizações. Esse aqui também da abertura, esse aqui não tem nada a ver com o jogo, é só música, tá bom? Chegou 411, esse aqui da Miku Seminua, né? Vocês só teve 266 visualizações? Por que? Olha o dito, Miku Seminua, aí todo mundo quer ver o vídeo, né? Vocês não são muito peteiros, não é possível. Ó, esse aqui também, modpack em pasta, tá lá pra vocês baixarem também, ó. É, 224, o do primeiro episódio daqui do Atsunomiku Projeto Diva, 211. Estudia até a 5 online aqui, ó, 200 visualizações. É, tem um monte aqui. Esse aqui do, do, desse vídeo dos mistérios em Zelda, Majora's Mask, eu vou continuar, tá bom? Mas não será em Majora's Mask, agora será no, no Ocarina of Time, tá bom? Conheço alguns mistérios no Ocarina of Time, vocês vão gostar. E, olha... Ai, nossa, como tá feliz. É, vou acabar com esse vídeo aqui, né? Por que eu tô falando muito. É, eu tô falando muito. Pô, fica quieto agora. É, esse... Obrigado mesmo, obrigado de coração a esses 202 inscritos, tá? Continue a me apoiar, tá? De um like favorito em todos os meus vídeos. Isso aqui, se não precisa, dá like, tá? Isso aqui é só comunicado, ninguém mais quer saber, né? Só uns inscritos mesmo. E... É, obrigado por terem visto e... Adeus.